Amados irmãos e irmãs, que alegria! Mais um dia, e como eu digo todo dia, mais um dia, porque é mais um dia, porque é um presente, porque é graça estarmos juntos novamente e que bom estarmos caminhando nesse processo de pura interior. Eu quero convidar você a ser esse evangelizador. Curta, compartilhe nossos vídeos, divulgue para as pessoas, fale de Betânia, fale do Gotas de Cura Interior, para que as pessoas vão pegando esse gosto, como a gente falava em treino, o Padre Léo nos falava alguns dias atrás sobre treino, o Gotas de Cura Interior é um treino diário, nos ajudando a viver a santidade, a partir daquilo que Padre Léo nos deixou, a partir da oração que nós rezamos, pedindo sua intercessão, e é isso, é treino. Quanto mais treinamos, mais fortes ficamos, porque Deus conta conosco na evangelização. E como nos dizia, nossa próxima meta é os 200 mil inscritos em nosso canal. E é você que pode ajudar a Betânia a chegar aos 200 mil inscritos em breve. Por isso, nos ajude, divulgue, compartilhe, para que mais pessoas se inscrevam também no canal da Comunidade Betânia. E coloquemos o nosso coração diante de Deus. E o capítulo que vamos iniciar, rezar agora, é descer do pedestal. Peçamos o dom da humildade. Que o Senhor nos ensine, que o Padre Léo interessa por nós. Mas também, já vai apresentando seus outros pedidos, suas intenções agora, por intercessão do servo de Deus. Padre Léo, mas em especial nesse caminho de cura, o dom da humildade. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos. E lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso filho. E o acolhimento aos mais necessitados. Tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente, de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. E Padre Léo nos convida a descermos do pedestal. Muitas vezes não somos curados, porque nos julgamos importantes demais para recorrer ao Senhor nas horas de nossas dores e elas virão. A dor e o sofrimento sempre batem à nossa porta. Mas há quantas pessoas orgulhosas que não dobram o joelho, não dobram a cabeça, querem resolver sempre tudo sozinhas e não querem contar com Jesus, não querem contar com o Espírito Santo. É importante baixar nossa cabeça, nos colocar nos joelhos e sempre ter essa certeza. Somos dependentes de Deus. Isso não nos torna mais fracos, isso nos torna pessoas melhores. Porque se fazemos o bem, faremos muito e muito mais de maneira nova, se deixarmos que Deus faça em nós, deixarmos Deus realizar em nós e através de nós. Seja dócil à ação do Espírito Santo. Quero convidar você a vir visitar Betânia, aqui em São João Batista, Santa Catarina. Venha nos visitar, passar um dia conosco, rezar conosco. Esperamos você, sua família, sua caravana, seus amigos. Venham visitar, venham viver Betânia. Venha nos visitar, venha nos visitar, venha nos visitar.